Música Atualmente a gente está vivendo um grande momento das artes do corpo. A performance está muito em evidência, a gente percebe isso tanto nas mostras de arte, na própria mídia, dando uma cobertura muito maior para esse tipo de evento. E até nas feiras de arte a gente consegue ver uma inserção bem importante da performance. Dentro da universidade a gente acha muito importante que essa pesquisa seja desenvolvida tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista acadêmico. Então por isso que a gente criou o festival dentro de um grupo de pesquisa que acontece no IAD, para que a gente tivesse aqui em Juiz de Fora um espaço onde a gente pudesse discutir tanto teoricamente quanto questões práticas das poéticas do corpo. Eu acredito enquanto artista, enquanto pesquisador, que existe todo um processo para que as linguagens do corpo sejam não só aceitas, mas compreendidas e cada vez mais possam ocupar mais espaço. E esse processo depende muito da produção dos artistas e da produção dos pensadores que estão hoje dentro do Instituto de Artes e Design da UFJF. E eu acredito que a performance vai ganhando seus espaços a partir da sensibilização, a partir das micro-ações, a partir das... Uma pessoa que percebe isso em um trabalho, outra pessoa que percebe isso, isso vai girando uma ação e essa ação vai criando uma situação e essa situação acaba que sensibiliza aos poucos o espectador, o participante. Os padrões estéticos que eu me relaciono com a produção, como artista, tem a ver com aquilo que cabe, que tem a ver com a minha vida. Então as coisas acabam entrando juntas. E é por isso que eu acabei tomando essa frase e criando essa frase para mim, que é a vida através da arte e a arte através da vida. Eu acho que a busca é um pouco nisso, em transformar, em capitalizar aquilo que os sentimentos, o que é humano na gente, porque eu acredito que a arte é o humano manifesto, então aquilo que é humano na gente, trabalhar isso gera material, sabe? Isso gera inquietações, essas inquietações geram perguntas e essas perguntas geram ações, assim. Toda a proposta do FAC em si, ela tem a me acrescentar bastante porque eu me interesso muito pelo estudo do corpo, o corpo enquanto objeto artístico. Tanto que o vídeo que nós fizemos, a intenção não foi fazê-lo para o FAC, mas houve essa ligação meio que no inconsciente. Participar de um evento de artista do corpo é interessante porque ajuda a repensar a maneira como a gente vive, como a gente se relaciona com a nossa matéria-prima, que é o corpo.